Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sétimo ano, a aula de número 31. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, caderno, caneta, lápis, borracha, todo o material que for necessário para que vocês façam suas anotações, porque além de auxiliá-los a responder as atividades mais tarde, também vai ajudá-los a fixar melhor o conteúdo, com essa questão de vocês ouvirem, escreverem. Então, tudo isso ajuda a auxiliá-los a fixar melhor a matéria que a gente está vendo. Então, não deixem de ter esses materiais em mãos. Vamos começar a nossa aula. Hoje vai ser a nossa última aula sobre o nosso tema de regiões geoeconômicas, a questão da regionalização com vias em questões econômicas. A gente já viu dois dos complexos regionais e hoje falta o nosso último. Então, fecha essas aulas que a gente está vendo em relação a isso. E o nosso objetivo é classificar as regiões geoeconômicas do Brasil, além de conhecê-las. Então, só para a gente relembrar, no Brasil, a regionalização mais conhecida é a do IBGE, das macro-regiões brasileiras, com o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e sul. É a regionalização mais conhecida, a que a gente acaba mais usando aqui a própria imprensa, a mídia, enfim. A gente utiliza mais essa regionalização, porém, a gente tem a que nós estamos estudando agora, com uma classificação um pouco diferente, que são as regiões geoeconômicas. Então, nós já vimos as regiões amazônica e o complexo do nordeste, lembrando que o que as une, elas não seguem exatamente as fronteiras estaduais ali, que seria a base ali da regionalização do IBGE. Então, existe uma certa diferenciação e o que as une é esses aspectos tanto naturais ali e socioeconômicos dentro desses complexos regionais. Então, as regiões, as macro-regiões, nós já vimos essas duas aqui e hoje a nossa última, que vai ser o complexo regional do centro-sul. Então, vamos conhecê-lo, vamos entender as suas características. Então, o complexo regional do centro-sul. Esse complexo, ou essa região geoeconômica, é uma das três, né, do Brasil e sendo a mais desenvolvida economicamente, a mais populosa, então, a que concentra mais pessoas, né, vivendo dentro dessa região ali e a segunda maior em área de extensão, então, em tamanho. É um complexo de grande peso político e econômico no Brasil. Vocês lembram, na nossa primeira aula, em que nós conversamos um pouco sobre o complexo do nordeste, em que a época ali, até o século XVIII, era o complexo do nordeste que detinha esse título aqui, né, de peso político e econômico no país. Mais tarde, né, ele perdeu esse posto porque a capital foi transferida ali para o Rio de Janeiro, então, né, a gente tem a ascensão desse complexo regional centro-sul como, né, de peso ali, de maior peso tanto político quanto econômico no país. Então, dentro desse complexo estão situados, né, a nossa capital federal, hoje a capital federal é Brasília, né, e as outras, as duas maiores metrópoles que nós temos no país, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as principais cidades econômicas e a principal cidade política, né, do país estão dentro desse complexo. Então, essa região compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a maior parte de Minas Gerais. Lembrando que o norte, aqui, o extremo norte de Minas Gerais, pertence ao complexo regional lá do Nordeste, né, e a porção centro-sul do Mato Grosso do Sul e o sul do Tocantins. Lembrando que o norte ali, mais o norte do Tocantins também, é o complexo regional do Nordeste e uma parte aqui do Mato Grosso do Sul pertence, do Mato Grosso do Sul, não, perdão, do Mato Grosso pertence ao complexo regional do Amazonas. Por isso, essa classificação não leva em conta, né, ali as fronteiras estaduais. A região, né, essa região, esse complexo, né, do Centro-Sul, tem uma infraestrutura extremamente desenvolvida. Tem aeroportos, rodovias, portos, ampla rede ferroviária, né, o que possibilita a integração entre os setores econômicos ali, né, o que faz a economia girar. Isso já contrasta um pouco, vocês lembram da nossa aula passada do complexo regional do Amazonas? Contrasta, então, em questão de infraestrutura, esse complexo, os dois complexos, eles contrastam bastante, né. Então, enquanto o da Amazônia, ali, o complexo amazônico, ainda hoje tem dificuldades em relação à questão de infraestrutura, principalmente ali, rodovias, já o complexo regional sul é o mais desenvolvido. A região experimentou, então, a modernização agrícola e é a principal região exportadora de commodities no país. Então, os commodities são os produtos primários, né, bens primários ali, que tem um valor econômico, né, elas estão linkados, esses produtos estão linkados em uma bolsa de valores e, nessa bolsa, esses produtos têm um valor de mercado, né, então, os commodities são isso. Então, é a principal região exportadora de commodities, além de ser a região mais industrializada e urbanizada, né, do país. O Brasil, então, né, tem a sua ocupação pela população de origem europeia e africana iniciada pela costa, né, vocês lembram ali dessa questão da ocupação do território, nós já estudamos sobre isso, portanto, né, como nós já vimos isso, a maior parte, né, a concentração da população brasileira está nessas regiões mais costeiras e, no caso, né, dessa região centro-sul, não é diferente. A população, ela está concentrada principalmente, né, nessas zonas costeiras, em cidades mais desenvolvidas, o que faz, né, o que é um ponto de atração, né, faz com que as pessoas migrem para essas cidades, para essas regiões, em busca de uma vida melhor, né, principalmente em grandes centros. Rio de Janeiro, São Paulo, já foi mais, né, a gente já viu isso também, essa questão dessa inversão, né, de imigração, que antes essa região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, era a atração, né, principalmente das pessoas vindas do complexo do Nordeste, né, elas desciam essas regiões justamente por essa questão de infraestrutura e oferta de emprego e, hoje em dia, como o complexo do Nordeste, ele vem ganhando fôlego, né, é uma região que cada vez mais se desenvolve e voltou a ter atrativos econômicos, né, para a população residente, então, muitas pessoas fizeram o inverso, voltaram, ou, então, elas já deixam também de sair. Então, hoje em dia já é um pouco mais equilibrado, mas, historicamente, essa região ali, principalmente desses estados, São Paulo e Rio de Janeiro, é um grande atrativo migratório. Então, aqui um mapa de densidade que esclarece, né, deixa bem explícito essa questão da ocupação do nosso litoral, então, quanto mais escuro, mais pessoas, né, mais densidade, mais pessoas habitando aquele espaço. Então, a região litorânea, todo o nosso litoral é altamente, é densamente, né, altamente habitado. E o complexo aqui, ó, do Amazonas, que nós vimos na semana passada, ó, ele já não é tanto assim pelos fatores que a gente já conhece, né, em relação à floresta, em relação ao desenvolvimento na infraestrutura e etc. Então, no Centro Sul, nesse complexo, está a única Bolsa de Valores em atividade no país, que é a Bovespa, né, a Bolsa de Valores de São Paulo. Existe uma grande presença industrial, principalmente, né, no Sudeste. Lembrando que, né, é uma regionalização diferente da do IBGE, mas o Sudeste, ele ainda está presente, né. Então, a Bovespa está presente no complexo do Centro Sul, a nossa única Bolsa de Valores, tá, em atividade no país, está presente lá. Reforçando, então, nessa importância política e econômica desse complexo para o Brasil. Existe também uma forte presença da agropecuária em áreas um pouco mais de interior do Centro Sul, com a criação do gado, do café, né, que são produtos de destaque, né, na história do nosso país. Isso deu origem, ali, a um período, vocês já devem ter estudado isso em história, então, é só aqui um adendo mesmo, o período café com leite, no qual, né, havia um predomínio de uma política, ali, uma divisão política, na verdade, do Estado pecuarista de Minas Gerais e do Estado cafeicultor de São Paulo. Então, eles se alternavam em questão de poder político no país, por isso, café com leite, São Paulo com café, né, e Minas, ali, com essa questão do pecuarista, né, envolvendo o leite ali. O Centro-Oeste, atualmente, uma área de intensa presença do agronegócio, especialmente ligada à produção de soja, então, ali, os estados, ali, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então, são os maiores produtores, ali, em relação a essa questão, ali, do agronegócio. Então, aqui a soja, que é a nossa principal commodity hoje, né, no norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a gente tem uma produção de cana-de-açúcar, né, apesar de, hoje em dia, não ser o nosso principal produto, né, não é como na época do... que a gente teve, né, um período da história em que foi a cana-de-açúcar o nosso principal produto, né, em relação à economia, mesmo assim, o Brasil ainda é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Então, a gente ainda tem essa presença da cana-de-açúcar ali, bem como nas áreas costeiras, principalmente São Paulo, Espírito Santo, né, no Rio de Janeiro, a gente também tem essa presença da exploração petrolífera. Então, essa exploração de petróleo, hoje, é bem intensa no Brasil, tanto é que temos uma empresa, né, brasileira especializada nesse tipo de produto, que é a Petrobras. No Noroeste Fluminense, né, e nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, a gente tem uma presença intensa de mineração, inclusive, tendo sido essa, né, a origem do nome de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, né, devido a essa presença do ouro ali, né, Minas Gerais, desses metais, né, que foram encontrados naquela região, originou, né, deu origem ao nome Minas Gerais. E, hoje em dia, segue, né, essa questão de exploração mineral dentro dessas regiões. Inclusive, né, com alguns acidentes, alguns dos maiores acidentes, né, aconteceram nessas regiões ali, essa quebra de barragens, né, em que houveram mortes, houve uma grande, uma grande tragédia, né, na região. Então, é marcada por isso também. Esse é o complexo regional que concentra a maior parte, também, da renda nacional, né, o complexo que a gente está vendo aqui, além de apresentar os melhores IDHs, né, índices de desenvolvimento do país. Apesar do desenvolvimento, a gente tem os maiores problemas urbanos também concentrados nesse complexo, né, como a violência, condições precárias de moradia, que atingem uma significativa parte ali da população. Então, essa questão da favelização, questão de acesso também a serviços públicos, médicos, né, então, essa precarização também acontece, ao mesmo tempo que é um complexo, é o mais desenvolvido, né, que a gente vai ter no país, ao mesmo tempo, nas suas devidas proporções, a gente tem os problemas também sociais, sanitários, né, e da cidade. Então, aqui é só um mapa pra gente, ó, as macro-regiões econômicas, né, aqui em relação ao uso do território, o que a gente tem aqui, depois vocês podem olhar bem certinho aqui na legenda, o uso de máquinas, nos espaços agrícolas, então, é de uso e ocupação do solo, né, dessas macro-regiões econômicas. E é isso, gente, com essa aula nós finalizamos, então, essa questão dos complexos regionais. Não deixem de fazer as suas atividades, espero que vocês tenham anotado tudo o que foi necessário, os pontos, né, que vocês ouviram, que vocês acreditam que sejam os mais importantes, que vocês tenham feito esse reforço através da anotação. Se vocês ficaram curiosos com alguma informação, né, querem saber mais a respeito, pesquisem, não deixem de pesquisar, vocês têm uma ferramenta bem incrível na mão, que é a internet, que nos proporciona aqui essa aula, então, busquem também mais conhecimento, além do que a gente conversa aqui na nossa aula. E nós nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.